salve salve olá voltando aqui pro joguinho joguei um pouquinho off, é uma paz de coisa aqui nova fui tacado pra esses bichos aqui ó, pra todos esses escorpião aqui pra caralho, fiz um bagulho de rádio aqui ó tem linha de rádio, precisou de a mesa tem algumas coisas a mais aqui, tô fazendo esse recado aqui pros bichos não atacarem meus boi um bagulho interessante aqui também com a luz agora ela tá automatizada vontade de ir a rádio fica desligada, aí já dá uma economizada aqui na bateria que eles conseguem recarregar, e aqui de dentro também ó, aí quando chega a noite elas ligam na noite elas ligam automaticamente prendi isso aqui na raça porque eu não sabia como fazer quebrou um pouquinho a cabeça, deixa eu fazer esse aqui do dia né, e esse negócio aqui aí aqui eu coloquei ó, ativo 1, aí quando ele ativa também tá no circuito 4, então tá inativo aí quando chega a noite ele liga pro 1 e meu bagulho acabou de quebrar e beleza e aqui é o interruptor ele tá ativo 4 então quando ele tá ativo e inativo 1 aí tudo que é luz aqui eu coloco no 1 aí ele liga ó, ó ó, tá vendo, circuito 1 o poste aqui também dá circuito 1 tipo, tudo que tiver no circuito 1 fica agora tá desligado mas aí quando ele ir pro 4 o bagulho aqui também cobrou e aqui também quebrou não e quem é que tá de boa aqui quando? ainda aguentando perca a torreta ai mano esse aqui não dá pra acertar tá ligada bota quebrou alguma coisa aqui isso não está funcionando O que não está funcionando? O que é que isso não está funcionando? Ai, ambos. Será aí, fia. É a cabotorreta? Não, não posso ir toda. Ué, entendi agora porque não está acertando energia. Não, não posso ir. Caraca, mano. O que é que é esse cara? Olha aqui, tá? Eu posso, será? Não. 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 Caralho, velho. Vamos ver. Fica essa porra aqui, caralho. Caralho. Amém. Hummm. Putz, então eu tinha que fazer aquele caralho aqui, mano. Precisa fazer essa merda aqui. Fazer essa defesa, mano. Não tá funcionando a porra do interruptor. Tá funcionando a porra do interruptor. Agora entendi porque não tá funcionando. Vou colocar o Raika pra... Como que tá o Raika? Vamos. Pesquisar o Raika. Tá comum. Aí ele vai pesquisar. Não, Raika. Não, não, cara. A minha comida. 58 de carne. Preciso caçar, mano. Faça essas porra aí. Queira? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não. Ah, não. Tá. Quer ser ataque, velho. Ô, Cona. Tá ruim de tirar aí, mano. Porra. E aí, tá. Correu. Tá bala nos caras, velho. Tá bala nessa porra, velho. Fugindo pro quê, cara? Tá bala nos caras. Tá bala. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?